55 é Petecão Petecão tem soluções simples e viáveis para resolver os problemas do povo. Vou colocar energia solar nos prédios públicos e com o dinheiro economizado vou comprar produtos da agricultura familiar e botar comida na mesa do povo. Vou implantar a telemedicina de qualidade 24 horas pelo celular como os melhores planos de saúde privados. Quando ele diz, ele faz, quando ele faz é pelo povo Dou com Petecão, um tempo novo Chegou a hora de um governador capaz Vou recuperar o polo moveleiro e criar polos econômicos em todas as regionais do Acre para gerar emprego e renda. Vamos abrir turma de pré-ENEM em todos os 22 municípios Para garantir oportunidade aos jovens financiar o empreendedorismo e estimular a cultura e o esporte Do Acre, pelo Acre, com a força do povo É Petecão